E ela tem essa coisa de, isso mesmo, de querer educar ele, de querer mostrar pra ele como que Deus quer que as coisas funcionam. Ela serve muito a Deus, ela é muito temente a Deus, esse menino também, ele é muito temente a Deus. E ele quer orgulhar a mãe dele. Então, ele escuta aquela história porque ele gosta da mãe dele. Eu acho que aqueles dois ali, eu que sei mais um pouquinho da história, é um spoilerzinho. Eles são como uma gangorra, eles se ajudam muito ali. Então, é um ajudando o outro quando um não tá bem, ela não tá bem, o filho vai lá e ajuda. Ele não tá bem, ela vai lá e ajuda. Então, eles se ajudam ali pra manter o equilíbrio. E tem algumas coisas aí que ele também guarda um pouquinho de rancor. E a mãe também, ela, como a Ingrid, ela fala, né? Ela aprende, né? Ela, com o tempo, ela aprende as coisas, a narradora. E ela é muito firme, a narradora é muito forte. Então, ela ajuda muito o filho dela.